Gente, gente, tenho uma perguntinha para você, vou te fazer. Você gosta da sua panela assim ou você gosta da sua panela assim? Você pode escolher. Qual das duas você acha mais atrativa? Meio pretinha, assim, quando você acabou de cozinhar o feijão? Ou você prefere assim, brilhando como um espelho? Eu acho que você prefere essa daqui, né? Pois hoje eu vou ensinar para você um limpo alumínio que vai deixar as suas panelas assim. Gente, aqui no canal eu já tenho uma receitinha muito prática para você que deixa assim, né? Só que hoje eu vou te ensinar uma outra. Uma outra que vai deixar ela muito mais assim. Então, se você está com esse probleminho, esquece. Você não vai ter mais. As suas panelas vão ficar assim. É só você fazer a receitinha e deixar nos comentários se você gostou. Então, vou mostrar para você passo a passo. Gente, aqui eu nem terminei de fazer a receita toda, porque eu quero começar lavando a panela e mostrando o resultado para você. E no final do vídeo, eu vou terminar de fazer a mistura, acabar de completar com o restante. Aqui eu só estou fazendo a metade para você aprender direitinho. E olha só, vamos lá, vamos começar. Você não vai mais ter problemas quando as suas panelas ficarem assim, exatamente assim. O bombril não tem nada, tá? Então, eu vou começar colocando um pouquinho da mistura. Vou dar uma passadinha e vou deixar agir um pouquinho. Gente, eu já vou começar a lavar, tá? Então, ó. Tentando colocar aqui. Deixa, dou uma aliadinha, né? Aqui dentro. Eu vou pegar um paninho para colocar aqui para ela não ficar batendo. Deixa eu pegar um paninho. E aí. Vou colocar um paninho aqui, para a panela não ficar batendo. E vamos começar. Então, vou colocar aqui um pouquinho. Esfregar de leve. Vou deixando agir e já vou aqui para fora, ó. Aqui no canal, eu já mostrei para vocês. Já ensinei uma receitinha que é muito boa também, gente. Só que tenho essa aqui também. E por que não ensinar as duas, né? Porque, às vezes, você tem o material para um, mas não tem o material para outro. Ou, talvez, você é alérgico a um produto, não vai ser a outro. Mas, todos que já fizeram o outro, estão muito insatisfeitos. Vou pôr mais um pouquinho. E agora, eu vou começar a esfregar aqui dentro. Eu deixei ela queimar bastante. Cozinhei bastante coisas nela, gente, para... Claro, né? Para ficar pretinho, para vocês verem. Isso ficando. É claro que a gente tem que fazer uma forcinha também, né, gente? Não vai... O produto em si não faz aquele milagre sozinho. Você tem que ter paciência. Isso, legal. Seguindo. Então, aproveitei o que tem que fazer com isso. Vou dar uma lavadinha, mostrar pra vocês e vou dar a última esfregada, tá? Mas só pra mostrar pra vocês que sim, o produto já está agindo. Olha lá, gente, olha só, olha só, tá? Olha do lado de fora, como é que já está ficando. Estão vendo, né? Então, eu quero lavar só um pouco, pra vocês verem a diferença, tá? Gente, ó, eu deixei um pouquinho lá no fundo, pra vocês verem, e eu vou terminar depois. Porque ainda eu tenho que mostrar pra vocês a mistura. Gente, olha só, olha a diferença. Eu deixei um pouco ali, pra vocês verem como é que estava antes, tá? Depois eu vou terminar, e olha só o brilho que já está o alumínio. Vocês viram como estava antes, né? Então, vou mostrar pra vocês agora a misturinha, pra não ficar um vídeo muito longo, que eu sei que vocês não gostam, né? Gente, e assim mesmo vai ficar todo o seu alumínio. Então, se você não gostou, não se identificou com uma da receitinha que já tem aqui no canal, você vai adorar essa, que eu vou te mostrar agora. Agora, e como é fácil pra deixar sempre o seu alumínio assim, ó, brilhando. E olha, gente, super econômico com coisas que você tem aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse limpa-alumínio. Eu vou terminar de acrescentar nesse aqui, porque esse aqui eu já tenho pronto, né? Gente, você vai estar usando 500 ml de qualquer detergente de vasilha da sua preferência. Eu tô usando esse aqui, que é de coco. Então... Mas você pode usar qualquer que você tiver. Vou colocar ele todo aqui. E ele não só é limpa e dá brilho, mas também é um ótimo desengordurante. E é bom pra você lavar tudo, gente. Tudo mesmo. O seu fogão, se você tem fogão de inox, é uma maravilha. Prontinho. Vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar. Vou misturar. E acaba rendendo muito, né? E vou acrescentar o meu último ingrediente, gente. O que vai dar a potência e o brilho. Você vai usar pasta de dente. Eu tô usando essa branca, pra ficar bem bonito, né? Bem branquinho. Então, você vai usar uma colher de sopa também da pasta de dente. Então, eu já tinha colocado, né? Então, não vou precisar colocar mais. Mas é uma colher de sopa. Vai misturar muito bem. E olha como que ele fica bonito, né, gente? E prontinho o seu limpa-alumínio. É só colocar nas garrafinhas e usar. E deixar o seu alumínio cada vez mais brilhoso. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Aproveito e te convido a se inscrever no canal. Acesse o sininho de notificações pra você sempre estar aqui comigo. Quando nós completarmos um milhão de inscritos no canal, será sorteado duas motos zero quilômetro. Duas motos pra dois inscritos. Uma moto cada. Quem sabe você vai ser um dos ganhadores. Fora isso, tem muito mais projetos no canal pros inscritos. Um beijo a todos e fiquem com Deus.